Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Com a perspectiva de formação do novo governo, o Presidente da República decreta, nos termos do artigo 104, número 1, a linha A e C, conjugado com o artigo 17, âmbito da Constituição da República, o seguinte. Artigo 1º. É debatido. Governo chefiado pelo Sr. Nuno Gomes Namião. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Emissão, 7 de agosto de 2023, Publix, General de Exército, o Maru de Sokambau.